Repórter Mundo em entrevista recebe o procurador da Câmara Municipal de Alfenas, José Ricardo Leandro da Silva. Ele que vai falar um pouquinho das ações da Câmara com as outras instituições e também com o Executivo Municipal. Doutor José Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado você, Américo. É um prazer estar fazendo parte da rádio aqui com vocês. E vamos dialogar um pouco sobre esses assuntos que eu acho que é de extrema importância para que todos os alfenenses e os demais possam conhecer um pouco mais. A gente está notando uma dinâmica diferente da Câmara. A Câmara está saindo da passividade, fazendo acordos, entrando na questão social, principalmente com outras instituições. Recentemente foi feito um acordo com a Receita Federal, a doação de vestuário. Como é que se dá essa dinâmica da Câmara, essa diferenciação agora? Vamos lá, Américo. Para que a gente chegue até as datas contemporâneas, a gente precisa demonstrar onde nós começamos tudo isso. Nós começamos em 2013 um trabalho. Naquela ocasião, me lembro bem do presidente que era o Emerson Lourenço de Assis, conhecido como Sonzinho, em 2013 e 2014. E ali nós começamos a funilar um posicionamento que eu bem defendo, que é a unificação das instituições em prol da coletividade. Então, acho que a individualidade das instituições é uma margem que desfigura o que é o Brasil, porque o Brasil é uma mixigenação. Então, se a gente parar para poder fazer uma análise geral, temos que ser unidos. Então, tem que unir a Câmara Municipal, o Poder Executivo, dentro da harmonia, sabendo da separação de poderes. Porém, harmônicos, com o Ministério Público, com o Judiciário, com as polícias, né? E assim com todas, com as universidades, para a gente poder ter uma demanda. Então, a gente começou, naquela época, já um projeto ligado com a Polícia Civil, encaminhamento de estagiários para que pudessem ter, porque o Estado é muito longe, Américo. Sim. E o Estado, muito longe das instituições, ele não coopera. Então, hoje, por exemplo, o pessoal não tem conhecimento que grande aparelhagem do Estado é feita pelo próprio município e pela Prefeitura. Então, assim, 2013, 2014, 2015, com o presidente Enéas, na época, né? E assim, foi caminhando com... Tivemos o Fábio, atual prefeito, como presidente da Câmara. O próprio José Carlos de Moraes, na época, que é o Carlinho Verdemar, que hoje é atual presidente, que a gente fez essa parceria com a Receita, que eu vou estar falando um pouco mais. Então, eu preciso lembrar de todos eles, porque são pessoas que, na frente das instituições, amoldaram essa unificação em prol da coletividade. E chegando, propriamente dito, no último, com a Receita Federal, também teve uma parceria do Coronel André, né? Que nos mostrou, em uma reunião, juntamente com o Carlinho Verdemar, que ele conseguiu uma dinâmica junto à Receita Federal. E assim, nós conhecemos o delegado regional da Receita Federal, doutor Eduardo, de Varginha. E tivemos a oportunidade aí, agora, nos últimos dias, últimas semanas, de doar aí, em torno de uma tonelada e meia de vestuários, a diversas entidades de Alfenas. Certo. Esse papel da Câmara, que a gente tem conhecimento, que é de fiscalização, né? Ela tem que estar presente, realmente, nessas questões do Executivo, de fiscalizar, de mostrar o que vai ser bom para o município ou não? Então, aí entra algumas situações que a gente fica. O que eu penso, Américo, é que as instituições não podem ficar presas ao que elas foram criadas. Sim. Então, se elas ficarem presas ao que foi criada, ela não acompanha a contemporaneidade. É do mesmo jeito que se você, antes, você fazia uma casa de barro, hoje você não a faz mais. Então, a Câmara e as ferramentas dela, através de requerimentos, de fiscalização de comissões, de análise de controle de constitucionalidade e análise em geral da fiscalização propriamente dita, continua. Nós temos vereadores que vão até determinado setor, que fiscaliza as vias, o próprio povo. Nós temos canais aqui, a população procura a Câmara direto, todos os seus vereadores, para poder denunciar um, que seja desde um bueiro entupido até a falta de um medicamento ou uma cirurgia. Então, as ferramentas de fiscalização, elas estão todas inseridas na Câmara. O que a gente tem feito é agrupando outras atividades para somar em prol da própria população, que é o caso que nós fizemos agora com essas doações. Mas nada impediu de se continuar a devida fiscalização. Conforme ontem nós tivemos sessão na Câmara, por exemplo, tivemos inúmeros requerimentos, apontamentos dentro de um dos requerimentos, feito até pela vereadora Tereza, sobre situações do Executivo. E assim também tem vereadores que não gostam de fazer, mas gostam de ir no local, dentro de uma área de licitação, ou dentro de uma obra que está acontecendo. Então, assim, eu tenho visto muito. Todos os 12 vereadores são muito atuantes. Certo. As pessoas não têm conhecimento que, tanto a Câmara quanto o Executivo, é uma coisa muito burocrática. Tem certos trâmites que têm que ser seguidos, porque só ficar gritando não chega a resultado nenhum. É, na realidade, é que tem um pensamento distorcido e, às vezes, até maldoso, que pensam assim, a Câmara trabalha na segunda-feira, só é para os vereadores. Não para, gente. Nós temos a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Nós temos a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Nós temos a Comissão de Obras e Serviços Públicos. E, além de tudo, tem todas as atividades de outras comissões. Nós temos uma comissão importantíssima, que é a comissão responsável por fiscalizar doações e contrapartida. Nós temos fiscalização em comissão das mulheres, comissão de direitos humanos. Então, nós temos diversas atividades semanalmente e diariamente. Então, ontem, por exemplo, nós abrimos a Câmara às sete horas e se chama às dez e meia da noite. Cheio de trabalhos. E, às vezes, isso interfere na vida das pessoas, mas elas não têm esse conhecimento. Sem dúvida. Então, essa análise, quando ela é feita, é importantíssima. Nós temos o canal no YouTube que transmite as reuniões, mas frequentar a Câmara, descobrir quais projetos que estão ali dentro do nosso site, por exemplo. Nós temos ali um arcabouço de leis e de situações para poder melhorar a vida do alfenense. Mas é importante que os alfenenses, como qualquer cidadão brasileiro, se engajem nas situações para poder conhecer. Tenha conhecimento. É importante, até porque, se nós temos uma Constituição de 88, que diz o seguinte, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então, por exemplo, ninguém fala assim, ó, matei alguém, mas eu não sabia da lei, então vou ser inocentado. E tem um projeto lá, é aprovado, aí depois tu não sai reclamando. Sai reclamando, porque não discutiu, não foi até então. Então, nós temos aí projetos polêmicos e outros que não são, mas é importante que o pessoal conheça, verifique, entre no site. Nós temos um site que hoje, assim, a gente pode dizer que está fantástico, que você tem ali, você conhece a pauta, você sabe todas as leis que tem, com uma facilidade bem diferenciada. Então, assim, a gente tem feito um trabalho bacana para que a população tenha conhecimento de tudo. Sim, sem dúvida. Como você vê a importância da Câmara de Vereadores nesse papel, na questão presente junto à sociedade? Ah, tudo. Assim, a gente tem que pensar que a Câmara, os vereadores costumam dizer uma frase há muitos anos que eu ouço na Câmara, eu estou na Câmara há 10 anos, né? Fazendo 10 anos que eu estou na Câmara, mas também fui procurador do município durante outros 6 anos, e tive 8 na Prefeitura. Mas eu analiso que a Câmara diz uma coisa importante a todos os vereadores, que eles são o para-choque da sociedade. Isso é muito dito até pelo Carlin Verdemar e a realidade. Porque o que acontece? Você tem um problema, vamos supor, você precisa de um medicamento do Estado. O prefeito é um só, ele corre para todos os lados, fica por conta de tudo, mas os vereadores estão ali. Você procura quem você elegeu o próximo, você não procura o teu deputado. O deputado está lá, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente da República. Os problemas estão na cidade, as pessoas moram na cidade. Ah, mas eu preciso de uma cirurgia, cirurgia de obrigação do Estado. Ah, eu preciso disso, está acontecendo isso. Então você vai diretamente, desculpa, vai diretamente no seu vereador, que está mais próximo, e é obrigado, ele tem ali um atendimento, tem um gabinete, ele tem assessor para atender. Então assim, desde o imóvel com problema, desde o problema de saúde, desde a iniciativa. Por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas que procuram, às vezes, para dar uma sugestão. Então a importância da Câmara na sociedade é como um todo. A Câmara é o reflexo da sociedade. Quando uma pessoa diz, ah, mas ali tem um vereador que assim é ser assado, é porque ele representa uma camada. E que ele foi eleito. E a eleição é a mais difícil que tenha para vereador. Com certeza. É a eleição mais difícil que existe no Brasil, a eleição para vereador. Porque você tem uma agregação de muita gente, nós já tivemos aí 350, 400 pessoas disputando 12 vagas. Sim. E isso vira uma competição altíssima e cria toda uma polêmica. Então assim, a Câmara representa a sociedade em todos os níveis, ela atende a sociedade como um todo, e ela tem que atuar no sentido da fiscalização, mas agregação de esforço para ter o objetivo final. Então eu penso que a Câmara é como se fosse o termômetro com o coração da cidade. Com certeza. Nosso tempo é curto, mas gostaria de deixar espaço para você falar com a população do que precisa para quando a pessoa necessita da Câmara, o que é que ela tem que fazer. Vamos lá, Américo. Então, primeiro eu queria deixar aqui claro essa questão da importância das instituições que eu falei no início. Há que se verificar dessa forma, a gente ter bem humildade, cada um no seu setor público de trabalho e ter o espírito de coletividade. Essa questão de espírito, de individualismo, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Seja qualquer instituição, estou falando de todas, das fiscalizadoras ou não. Então, assim, cada um, digamos, no seu quadrado, mas ao mesmo tempo todo mundo no seu retângulo, em prol da população. Isso que eu acho que é o mais importante. Para a população, a população tem que frequentar a Câmara, pode entrar no YouTube todas as segundas-feiras, às 19 horas, conhecer as reuniões. Ontem nós tivemos mais de 50 crianças e jovens de 17 anos que foram campeões do futebol, juntamente com o treinador, juntamente com a equipe de comissão técnica. Foi feito uma grande de uma festa na reunião ordinária da Câmara, comovente, né? Então, a gente precisa que a população conheça o site, que é o cmalfenas.mg.gov.br, que conheça a página da Câmara Municipal no YouTube, que verifique as leis municipais dentro das características que cada um precisa e interagir, interagir. E, às vezes, Américo, uma das coisas que eu falo é importante, não só procurar quando você precisa para o seu individualismo, mas, às vezes, ter o conhecimento para quando você precisar, você saber daquilo ali. Ou, quando alguém precisar, você ter aquele conhecimento. Então, eu peço que isso aconteça, essa interação, a transparência que hoje nós temos, tão fantástica, conquistada com anos, ela é para a coletividade. Ela não é para um órgão do Ministério Público, ela não é para o órgão do Judiciário, ela não é para o Executivo, ela é para a coletividade. Então, isso é o que eu acho. Interação e união. Só assim a gente conquista um Brasil melhor para todos. Ok. E, mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Repórter Mundo. Não, agradeço a vocês demais. É fantástico estar aqui. Eu estou dentro de um estúdio maravilhoso e, sinceramente, dificilmente vi um lugar tão bonito assim. E parabéns para vocês, o trabalho que tem sido feito na cidade. Isso é super importante. E, assim, só tenho a agradecer mesmo como cidadão ao FENES. Muito obrigado. E o Repórter Mundo, entrevista fica por aqui. E voltamos a qualquer momento com mais informações. Agradeço a vocês.